Você conhece alguém que sofre de ansiedade, às vezes tem dificuldade para dormir, fica pé da vida por causa do que alguém no trabalho disse ou deixou de dizer? Alguém que, de repente, está triste porque aconteceu alguma coisa no dia a dia, fica se culpando do porquê disse algo na reunião ou porque não falou nada durante a reunião? Critica o seu próprio trabalho, se acha insuficiente, busca a aceitação das outras pessoas, está sempre atrás de reconhecimento dos outros. Por que tudo isso está acontecendo? Ora, provavelmente, essa pessoa tem um baixo nível de autoliderança. Então, eu quero dizer para você quais são os cinco motivos principais do porquê vale a pena você investir o seu tempo, a sua inteligência, a sua energia para desenvolver autoliderança hoje mesmo. Primeiro motivo, você se torna mais inteligente. Como assim, Gilberto? É simples. Quando você está estressado, quando você está preocupado, quando você está ansioso, quando você está angustiado, quando você está triste, o que acontece? O seu cérebro fisicamente murcha, porque as células, quando estão dentro de um ambiente tóxico e as emoções negativas têm esse potencial, elas engrossam a membrana, fecham as organelas e entram em modo sobrevivência. Então, o seu cérebro nada mais é do que uma composição de zilhões de neurônios, células. Então, a reação é de se fechar. Logo, diminui a criatividade, diminui a sua vontade de colaborar, conversar, se relacionar com as outras pessoas. Já deve ter percebido que no dia que você está ansioso, estressado, com raiva, triste, você naturalmente não quer relacionamento, não está afim de colaborar com outras pessoas, participar de reuniões de forma criativa, não, você quer ficar no seu canto. Isso acontece por quê? Porque esse ambiente emocional cria essa reação fisiológica em você. Quando você tem um bom processo de autoliderança, quando você é líder de si mesmo e mantém em você um bom estado emocional, independentemente do que está acontecendo do lado de fora, você naturalmente se torna mais inteligente, mais criativo. Segundo motivo é que você melhora a sua qualidade de vida. Como assim, Gilberto? Qualidade de vida não está diretamente ligado com as condições de vida em torno de você, mas como você está se sentindo diante do que está acontecendo. E isso está muito ligado pela interpretação que você dá que está vivendo. Por exemplo, eu já atendi diversas pessoas multimilionárias e até mesmo bilionárias infelizes. Então não é a casa, a mansão que a pessoa tem, o avião que ela tem, o helicóptero que ela tem, os carros importados que ela tem, as viagens que ela faz, que deixa essa pessoa feliz. Ou seja, muito pelo contrário, a maior parte está infeliz, usa algum tipo de ansiolítico, alguns têm problemas com drogas, vícios. Exatamente por quê? Porque tem baixa qualidade de vida. Qualidade de vida depende de como você se sente. Como você se sente depende da interpretação que você faz sobre aquilo que você está vivendo. E isso é autoliderança. Se você sabe ser um líder de si, você sabe da interpretação mais adequada para que você se sinta bem. E isso traz, então, qualidade de vida. O terceiro motivo é que você comunica mais maturidade. Maturidade não tem nada a ver com idade. Até poderia ter, porque uma pessoa que tem mais idade, naturalmente, passou por mais experiências e deveria ser mais madura. Mas não é uma regra. Às vezes você tem uma pessoa com bastante idade que tem atitudes bem maturas, como se fosse uma criança ou um adolescente. Maturidade tem a ver mais com o tipo de gerenciamento emocional que você faz em você. Por exemplo, uma pessoa que tem uma atitude, que qualquer coisa que aconteça, se abala emocionalmente, grita, fica nervosa, se vitimiza, reclama das outras pessoas, demonstra baixa maturidade. Maturidade age como uma criança, como uma pessoa sem preparo diante de uma negativa da vida. Já uma pessoa que, diante de uma situação de problema, analisa as informações, reúne as pessoas-chave para aquilo, identifica quais são os recursos que estão disponíveis e conjuga os recursos para resolver aquela situação com tranquilidade, passa o quê? Maturidade. Então, alguém que é líder de si, alguém que exercita autoliderança, sabe se conduzir nas situações de adversidade e, naturalmente, comunica ser uma pessoa com alta maturidade, o que chama a atenção de todas as pessoas que estão à sua volta. O quarto motivo para você desenvolver autoliderança é o seguinte, você vai liderar com mais facilidade. Como assim, Gilberto? Veja, se você reconhece as emoções em você e sabe gerenciá-las, você também aprende como fazer a mesma coisa com as outras pessoas quando elas estão desestabilizadas. É preciso alguém estável para estabilizar uma pessoa instável. Então, se alguém está abalado emocionalmente, é preciso que alguém esteja firme emocionalmente para ajudar essa pessoa. Então, naturalmente, se você tem autoliderança, se você é o líder de si mesmo, se você conduz as suas emoções, você entende como elas fluem em você, você sabe identificar quando o outro está com raiva, quando o outro está triste, quando o outro está com medo, quando o outro está preocupado. E sabendo utilizar na sua própria mente as perguntas certas para mudar o teu estado emocional, você faz as mesmas perguntas para as outras pessoas. E, naturalmente, vai liderar, porque você vai poder influenciar as outras pessoas, ou seja, fluir a partir de dentro delas, de como elas estão se sentindo. Se você realmente desenvolveu um alto nível de autoliderança, você vai liderar com muito mais facilidade as emoções que estão acontecendo dentro das outras pessoas também. O quinto e último motivo que abordaremos aqui nesse vídeo, do porquê você deveria investir tempo, energia e inteligência para desenvolver sua autoliderança, é que você se torna uma referência, você se torna um mentor para outras pessoas, para outros líderes. Porque na medida que as pessoas estão vendo, como você lida bem com as dificuldades, como você passa pelas adversidades sem se abalar, como você se mantém criativo, colaborativo, como você mantém um respeito com as pessoas, mesmo nas situações mais duras e adversas. As pessoas querem aprender com você. Elas vão chegar para você e falar, como é que você consegue isso? Como é que você dorme tranquilamente de noite, mesmo a gente estando passando por uma situação como essa? Como é que você lida tão bem naquela reunião com aquelas pessoas discutindo, uma puxando sardinha por outra, aquele monte de ego, e você mantém sua calma? Como que você faz isso? E aí na hora que as pessoas vêm perguntar para você a tua fórmula, a tua estratégia, é um ótimo momento para você fazer o processo de mentoria, ensiná-las a fazerem a mesma coisa que você faz, transferir o seu know-how de autoliderança. Então esses são os cinco motivos do porquê valeria a pena, hoje mesmo, você aumentar seu nível de autoliderança. E se você tiver alguma curiosidade sobre qualquer um desses temas, se você quiser saber mais sobre autoliderança, deixa aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em gravar mais vídeos sobre esse tema, que aliás, é a minha grande paixão. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá, tchau, tchau.